Segunda maior usina térmica do país entra em operação para cobrechar baixos níveis das represas. A segunda maior usina termoelétrica do Brasil foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a iniciar a operação comercial ontem, dando reforço, blá, 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 blá. Ah, pessoal, eu nem vou ler isso aqui. Sabe por quê? Não. Sabe por quê, pessoal? O bom mesmo é não depender do governo e não depender de empresa privada. Crie a sua própria energia elétrica. Investigue como criar energia elétrica e crie a sua própria energia elétrica. Depender do governo ou depender de empresa é ruim. Você tem que aprender a se virar sozinho. Tem uma matéria aqui para eu ler, mas eu nem vou ler essa matéria aqui. Tchau, tchau. E aí